Olha aqui, a cantora Lílian Oliver chamou a atenção dos moradores de Divinópolis na última sexta-feira, dia 19. Ela deixou o fórum da cidade com muita festa e uma carreata desfilando pelas ruas do centro para comemorar o divórcio. Eita! É nove? A cantora disse que o atual casamento estava atrapalhando a sua carreira e que depois de nove meses... Ah, casada? É, decidiu se separar. É, nove meses nasce, né? E para demonstrar que estava feliz com a liberdade conquistada, fez a festa. Junto com carros de amigos, ela saiu com um carro personalizado, tinha inclusive latinhas na traseira para comemorar a nova vida. Caramba! Fez um festão a Lílian Oliver, hein? Nossa! Nove meses depois, ela toda feliz, um carro personalizado, divorciei. Também já está aproveitando para avisar a turma, né? Ah, sim, está no game de novo. Está no game e se livrou de uma mala, pelo jeito. Espera na clima, você descuja, mas 왜hoe se você vai acabar em de novo? De ter ciume! Hoje é trouverю em mim e ficarベento ao fim.